Fala bem gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo eu te contar que tem mais um nome na lista de possibilidades do Colorado. E tô falando de Claudinho, meia, 26 anos, ex-Red Bull Bragantino, que está atualmente no Zenit da Rússia e que já tem um acerto, uma palavra, uma situação encaminhada com o candidato Roberto Melo. Pra se tornar, pra se tornar o jogador que viria pra compor elenco a partir da próxima temporada. Investimento no som, daquela coisa toda que nós já mais ou menos imaginamos quando falamos em grandes contratações pelo lado do Roberto Melo. Mas calma, que a história tem várias outras situações que eu preciso te passar e também te dizer que, mesmo se o Melo não for o presidente, ainda alguma chance, se é que ela vai acontecer, do cara parar no Beira Rio. Já tirou detalhes antes? Te informo que esse vídeo é em parceria com a galera do Aposta Ganha. Quer brincar? Quer te divertir? Aqui embaixo na descrição tem o grupo do Telegram e do WhatsApp. Entrando nesses grupos, tu ganha uma bonificação do Aposta. Tu não entra com nada, ganha um bônus, vai lá, brinca e te diverte. Gostou, ficou ou não gostou? Pode seguir sua vida sem pegadinha pra nenhum dos lados. Beleza? Gente, Claudinho, 26 anos, ex-Red Bull Bragantino, Corinthians Red Bull Bragantino, vendido pro Zenit há algumas temporadas. E ele, a verdade, tá super bem lá. Mas o Inter demonstrou interesse, o jogador demonstrou interesse na sua volta ao futebol brasileiro e, a partir dali, começaram a falar, a tratar sobre esse negócio. E, a bem da verdade, eu falei Inter, mas é um dos lados do Inter, que hoje todo mundo já sabe, está dividido. Tem o lado do presidente eleição do Barcelos e o lado do candidato Roberto Melo. E o candidato Roberto Melo, apoiado por Sonda, pelo que fala o empresário do jogador, já está apalavrado com eles pra que, se ganharem a eleição, colocarem dinheiro e trazer o cara pra cá. E, veja bem, eu não estou tratando do, ah, o candidato Roberto Melo está fazendo política ou alguém, não. É o lado do jogador. O representante legal oficial do Claudinho está falando, se esse cara ganhar, nós temos um acerto encaminhado pra que ele venha jogar no Internacional. Nós queremos vir no Inter. É o próprio jogador que está deixando claro que gostaria de vir, porque já tem um acerto encaminhado com esse representante. Mas aí vem a segunda situação, que é o lado do Zenit. Eu até perguntei quanto é que teria que ser pago lá pro Zenit e não tinham necessariamente a resposta. Mas eu posso te montar um cenário aqui. Ele é titular, protagonista, em 17 jogos na temporada tem 3 gols, 4 assistências, que ele é meia, ele não é necessariamente um cara fazedor de gols, ele prepara as jogadas. E hoje é uma peça considerada indispensável no time. Por quê? Recentemente o Flamengo chegou a fazer uma proposta na última janela de 15 milhões de euros pelo Claudinho, 80 milhões de reais. E os russos não quiseram conversar, dizendo o técnico russo que esse cara não abre mão e só vai liberar ele se for uma grana irrecusável. Qual é o valor irrecusável pros caras? 25 milhões de euros, ou 133 milhões de reais. É este o valor que fala-se lá no Zenit, que é o que pode fazê-los mudar de ideia. Por isso, o cenário é bem, bem mais complexo. Não é barbada, não é fácil imaginar que o Claudinho vá conseguir uma liberação assim, tão rapidamente ou tão facilmente, apenas por chegar lá e dizer, gente, eu quero voltar pro Brasil, vamos liberar. Não vai. O Flamengo, pelo menos, não conseguiu. Bom, uma outra questão importante é, se existe um encaminhamento do Melo, se existe um encaminhamento de um dos lados do Inter, o que diz o representante do jogador e as pessoas, na verdade, do jogador. Olha, mesmo se o presidente Roberto Melo, o candidato à presidência, não for o presidente e o presidente atual, Alessandro Barcelos, entrar em contato conosco e quiser manter esse negócio do jeito que já mais ou menos está entabulado e quem sabe avançar numa contratação, beleza. Nós falamos. Pro jogador não interessa quem vai ser o presidente, ele tem interesse em voltar pro futebol brasileiro e se o Inter conseguir isso, tem toda a liberdade pra fazer. O salário do Claudinho lá é de cerca de 1 milhão e 200. Aproximadamente isso, pelo que eu li na imprensa, na época que o negócio foi feito. Colegas que cobrem o dia a dia lá, disseram que era isso. Eu não cubro o dia a dia do Bragantino pra saber, então vou me basear mais ou menos por esse caminho aí. Eu sei que lá tem muita premiação, tem muito valor que é pago, mas o cara não vai voltar aqui pra um salário muito diferente. Tem que ser no mínimo 1,200, quem sabe triscando 1,5, que é o valor aí do Enero Valente. Seria um dos maiores salários do estádio Iberaíu, se é que vai acontecer. Mas sim, dá pra dizer, tem pessoas de confiança, de credibilidade, que é o lado do jogador, dizendo, tem um acerto encaminhado pra volta e se o Roberto Melo ganhar, tem chance do negócio acontecer. Mas não é tão fácil assim, imaginar que o Zente vai facilitar a liberação. E também preciso colocar outro asterisco, é que pelos caras, se for Barcelos ou Melo, quem quiser fazer o negócio que faça, eles querem vir pro Brasil. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos.